uma hora mais ou menos, quer dizer, menos do que isso, que a gente vai abrir tempo para as perguntas. E esse assunto é um assunto extenso, a gente tem argumento para conversar três dias sobre isso, se a gente envolver as práticas, então, é muito gostoso de aprender sobre isso. Então, não dá para ser profundo, infelizmente, dá para a gente passar uma compreensão inicial do que é a comunicação não-violenta e eu vou ensinar uma técnica para vocês colocarem em prática. Alguém está falando aí. É, eu vou abrir lá e vou... Ok. Então, para começo da nossa conversa, a CNV, comunicação não-violenta, esse nome é um nome que no começo foi contestado pelo próprio sistematizador da comunicação, porque, na verdade, ele não criou, ele sistematizou a comunicação não-violenta. A comunicação não-violenta já existe há um bom tempo. Estou falando do Marshall Rosenberg, psicólogo americano, de origem judia. Ele fez o curso de psicologia, foi para a prática da psicologia atendendo pessoas e se sentiu frustrado, porque não tinha, ele sentia falta de ferramentas mais eficientes de intervenção que pudesse ajudar as pessoas, de fato, a evoluírem, principalmente nos seus relacionamentos. Daí ele volta para a faculdade para fazer um pós-doutorado, doutorado, não tenho certeza, e no começo ele se matriculou numa disciplina chamada religiões comparadas. Então, o Marshall percebeu que havia conexão entre as religiões. Elas tinham alguns pontos chaves comuns. E daí ele elegeu três figuras, ou estudou três figuras, que trabalharam extensamente com essa abordagem da comunicação não-violenta. Essas três figuras são Jesus Cristo, amplamente estudado, falado. O Mahatma Gandhi, na Índia, no processo de independência da Inglaterra, com uma abordagem não-violenta. E o Martin Luther King, nos Estados Unidos, na luta contra o racismo. São três figuras que foram líderes, lideraram um movimento forte, extenso, usando a comunicação não-violenta. Então, o Marshall, ele organizou, ele sistematizou... Ficou mudo? Ficou mudo? Ficou mudo o som. É, tá mudo o Salvador, deve ser... É problema lá do Salvador. Voltei, voltei. Eu esbarrei aqui no mouse. Pronto, todo mundo me ouvindo, né? Sim. Ok. Então, o Marshall sistematizou isso em quatro pilares, né? Que dá pra você entender bem o que é a comunicação não-violenta. E, a princípio, ele foi contra... Contra não, mas ele se incomodou com esse nome, né? De comunicação não-violenta. Porque é uma negação, né? Uma negação não é a menor maneira de você descrever alguma coisa. Imagina se eu vou falar de mim e eu digo que eu sou não-feio. Ou que eu sou rico. A negação é ruim. Mas acabou que foi o nome que colou, que grudou e as pessoas começaram a... A nomear, né? A reconhecer essa abordagem por esse nome e ficou, né? Mas outros nomes que nós poderíamos usar é empatia ou comunicação empática. Embora a CNV tenha dois lados, né? Da mesma verdade. Ela é escuta empática e ela é comunicação empática. A comunicação, quando eu falo, quando eu sou o emissor, né? Quando a gente fala de comunicação, nós temos o emissor, o receptor, temos a mensagem e, no caso da comunicação não-violenta, entra um quarto elemento muito importante, que é o contexto ou o ambiente, tá? E essa ideia de contexto ou de ambiente, ou até essa ideia de ser autêntico, de falar daquilo que eu estou sentindo, ela vem do Carl Rogers, que foi onde o Marshall Rosenberg bebeu, né? A fonte que ele bebeu foi o Carl Rogers com a teoria da personalidade. Essa teoria da personalidade, ou o movimento que o Carl Rogers inaugurou, ela tem a ver com o resgate dos três objetivos da psicologia. Então, o Carl Rogers talvez tenha sido o primeiro que resgatou esses três objetivos. Então, deixa eu clarear pra vocês. A psicologia, a princípio, de origem, ela tinha três objetivos. Ela servia pra lidar com o trauma, a dor, né? A gente pode, grosseiramente, chamar isso de psicologia negativa. Ela estudava a felicidade, o que que fazia o ser humano se sentir bem, realizado, satisfeito, etc. Esse aspecto da psicologia, chamado psicologia positiva, já devem ter ouvido falar, é, ganhar espaço, nome, defensores, estudiosos. E tem ainda a psicologia da realidade, que estuda o comportamento, né? Como nós interagimos, como nós convivemos, como nós socializamos. Então, esses eram os três objetivos principais, originais da psicologia. O trauma, cuidar do trauma, cuidar da felicidade, psicologia positiva, e entender o comportamento, certo? E o Carl Rogers, ele começa a estudar, ele é o precursor dessa retomada da psicologia positiva, onde talvez a gente possa inserir a comunicação não-violenta. A comunicação não-violenta, ela tem uma finalidade, que é nos ajudar a aproveitar os conflitos. Não nos livrar dos conflitos, que isso é impossível. Conflitos, temos, teremos, não se trata de, 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 do que, mas de quando, né? Vamos ter conflitos, isso é inevitável. Mas a comunicação não-violenta, ela ajuda a lidar com isso, e ajuda a você ter a melhor solução, encontrar a melhor solução. Encontrar o melhor encaixe, para a saída desse conflito. Então, a finalidade é essa, mas o objetivo da comunicação não-violenta é a conexão. Então, quando nós nos conectamos, nós, de certa forma, nós abrimos mão, nós conseguimos driblar a violência. A violência, na nossa comunicação, ela é, ela é cultural, ela é habitual, ela é herdada, ela é, ela é social, onde a gente está, a gente está sujeito a esse, essa, essa maneira de lidar com as coisas. E, 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 e a gente aprende essa, essa abordagem, de, de se comunicar violentamente, ou usando violência, é, por repetição. Você vai repetindo, 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 e isso torna-se tão automático que você nem percebe. E aí, para instalar a comunicação não-violenta, ou para você usar, o processo é o mesmo. Você precisa repetir, 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 até que isso se torne também automático. E, quando a gente fala de violência, a gente pode associar várias, várias possibilidades à violência. Por exemplo, morte, sangue, agressão, dominação, controle, vitimização, julgamento. Muitas, muitas, muitas possibilidades nós associamos à violência. Então, a gente fala de violência, não no sentido de, o próprio, a própria ideia de eu me impor a alguém, ou de eu não ouvir, já envolve violência. Então, o macho, ele começa dizendo que, por trás de todo comportamento, há um sentimento, ou uma necessidade. Então, você assiste uma pessoa com raiva, por exemplo. Eu gosto de usar uma ilustração, você perceber, ou de você usar um ditado popular que diz, Onde há fumaça, há fogo. Esse é um ditado popular, todo mundo conhece. Faz sentido, né? Você vê uma fumaça no horizonte, a quilômetros de distância, e você pensa, ali tem fogo. E, fazendo uma associação com essa ilustração, a fumaça é o sentimento. E a necessidade que está por trás é o fogo. Então, onde você vê uma pessoa expressando um sentimento, raiva, tristeza, alegria, medo, você pode deduzir que, por trás daquilo ali, existe uma necessidade emocional. Pode ser uma necessidade emocional atendida ou não atendida. No caso de alegria, entusiasmo, por exemplo, tudo indica que é uma necessidade emocional atendida. E, por trás de uma agressão, quando a pessoa é agressiva, o macho diz que há uma necessidade emocional básica ali, não de satisfeito. Aqui no slide que vocês estão vendo, algumas opções que ele cita, necessidade de vínculo, necessidade de afeto, necessidade de confiança, de escuta, de pertencimento, de descanso, de compreensão, de ordem, de acolhimento, de amor, que é uma necessidade tão gritante para nós. E, quando você entende a comunicação não violenta, o mecanismo é automático, você já recebe. Fumaça e fogo. Já são dois dos quatro pilares da comunicação não violenta. O sentimento, que é a fumaça, e a necessidade, que é o fogo. E essa compreensão ajuda você a tirar o foco dos seus próprios erros ou dos erros da outra pessoa e olhar para o que está por trás disso, que são as necessidades emocionais. Então, deixa eu mostrar isso aqui para você. Aqui tem uma ideia dos quatro pilares da comunicação não violenta. Eu acrescentei um, que é a empatia. Então, se você pegar a palavra penso e olhar de trás para frente, esses são os pilares que o Marshall propõe para a comunicação não violenta. observação, você olhar para a pessoa, prestar atenção, se interessar pelo que ela está dizendo ou expressando. Essa observação não se resume apenas a olhar, ela pode envolver perguntas que vão te ajudar a entender melhor o que está acontecendo, qual é o sentimento que está presente. E o sentimento, ele esconde a necessidade emocional. Identificada a necessidade, você oferece empatia. E, por último, tem o pedido, a queixa que a pessoa vai apresentar para você, dizendo o que ela gostaria que fosse feito, como ela gostaria que as coisas acontecessem. Então, quando eu comecei a praticar a comunicação não violenta, eu escrevia nos dedos, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, eu escrevia na ponta dos dedos, essa palavra, penso, né, de trás para frente. Então, dedo midinho, letra O, dedo anelar, S, de sentimento, dedo médio, N, de necessidade, dedo indicador, o E, de empatia, e o P, no joinha, de pedido ou queixa. Então, isso me ajudou a memorizar. Hoje, eu já automatizei, já consigo perceber esse processo de forma natural. E aqui também tem uma observação que o penso, ou os pilares da comunicação não violenta, você pode pensar neles como uma contraposição à ideia do agir por impulso. Então, você respira, você pausa, você freia a ebulição emocional, o sequestro das emoções, para não agir por impulso. Você para, e aí você observa, você capta qual é o sentimento, qual a necessidade que está por trás daquilo, oferece empatia, para você conseguir entender qual é o pedido ou a queixa que essa pessoa está apresentando para você. E para fechar essa introdução, existem dois parâmetros, dois paradigmas que norteiam a comunicação não violenta. Então, a primeira é esse, o paradigma da dominação, o certo versus o errado. Esse paradigma, ele norteia a nossa comunicação violenta. Então, a dominação é a que está presente na nossa linguagem violenta. Então, tem o certo e o errado, o bom e o ruim, o aceitável e o não aceitável. Separa as pessoas em blocos, os certos e os errados, os superiores e os inferiores. Existe escassez de possibilidade, conflito de poder, é um caminho único para se conversar, alguém tem que ganhar para alguém perder, as escolhas são mínimas e a violência invisível e invisível está embutida aí nesse paradigma que a gente usa para nortear a nossa comunicação. A proposta da comunicação não violenta, por sua vez, ela vai usar esse paradigma, que é o paradigma da cooperação ou da parceria. onde eu vou procurar aceitar, criar com essa pessoa que eu estou ouvindo, ou que está me ouvindo, caminhos onde nós concordamos em melhorias, em implementar melhorias, em escolher melhores opções, que vai instalar abundância, que vai permitir a colaboração e a finalidade máxima da comunicação não violenta, que é a conexão. Então, se você perguntar assim, para que serve a CNV? Essencialmente, para a conexão. O objetivo é me conectar, me conectar com essa pessoa. E me conectando, eu permito que o meu relacionamento com essa pessoa, isso vale para ambiente corporativo, ambiente de trabalho, familiar, relacional, pais e filhos, que essa conexão permita que eu tenha um progresso, uma evolução positiva para os lados envolvidos. Não vou dizer nem de âmbito dos lados, mas para todos os lados envolvidos. É fácil? Não. É desafiador. Até porque nós automatizamos um aspecto e agora a luta é ressignificar, é reprogramar essa automatização que a gente já tem. Mas, basicamente, esse é o caminho proposto. A empatia é o motor, é o que impulsiona isso. E eu quero que, por um momento, por exemplo, vamos fazer um teste de empatia. imagina que você está de pé num portal, numa porta, e você está com a mão onde a porta fecha, a porta está aberta. E essa porta é de ferro, ou de metal, e vidro. E você está ali conversando com a pessoa que está dentro, dentro desse ambiente, com a mão nesse portal. os seus dedos estão para fora. E a sua mão está completamente apoiada nessa porta. E aí, inesperadamente, o vento sopra, e esse vento consegue acelerar essa porta que estava aberta, em uma velocidade que acerta em cheio seus dedos. Naturalmente, você vai ter uma reação, até se, só de imaginar, você já sente o impacto disso. Mas você vai se contorcer de dor. Imagina que a pessoa que está assistindo, que está conversando com você, ela olha para você e diz, puxa, como foi acontecer isso, e vem na sua direção, e te acolhe, te abraça, e fica ali tentando, de alguma forma, diminuir a sua dor. Não vai conseguir, obviamente, porque a dor é sua. Mas, ela participou do momento. Ela mostrou empatia. ela se colocou no seu lugar. Por alguns instantes, ela conseguiu dimensionar a intensidade dessa dor e ficou ali com você. Então, isso conecta. Conecta você com essa pessoa. por causa da empatia que ela te ofereceu. Certo? Agora, vamos inverter a cena. Imagina que agora é essa pessoa com quem você está conversando que está na porta. E, de novo, o vento sopra, acelera a porta, em cheio, pega os dedos dessa pessoa. Essa pessoa, você contorce de dor, ela geme, e você diz, deixa de frescura. Isso não é nada. Você, é, é, exagerado demais, muito escandaloso. Não tem necessidade disso tudo. Nesse instante, você não está conectando. Não existe conexão entre você e essa pessoa. Essa pessoa vai, vai ficar aversiva a você. Talvez ela engula o choro, talvez ela engula a própria dor, é, mas ela vai saber que você não tem interesse, que você não tem. É, não dá a mínima para o que ela está vivendo. Talvez você até diga, grande coisa, isso aí já aconteceu comigo no, no, com alicate, levei um choque muito mais intenso que isso. E aí, desconecta completamente. Então, a comunicação não violenta, ela, ela tem vantagens, é, benefícios, mas ela também tem inimigos. um deles é competir pelo sofrimento. Tá? Quando você diminui o que a pessoa está vivendo, diz, ah, grande coisa, seu carro bateu, foi perda total? Porque o meu foi. Você, essa pessoa não vai querer mais falar com você, ela, ela, ela percebeu pela, pela tua reação que a dor dela não importa para você, que a sua é maior. Então, competindo pelo sofrimento, você, é, ganhou, né? Você venceu. E aí, você não se conecta. Outro, é, outra, obstáculo é o julgamento. Quando você julga, você diz, isso não é nada. É, grande coisa, tem gente passando fome na África e você está reclamando que o hambúrguer está sem queijo. Então, isso desconecta. E por fim, é, as nossas necessidades, elas são universais. É, se você pesquisar no Google, você vai achar, se você pesquisar necessidades humanas universais, você vai achar uma lista de necessidades humanas que estão lá e que são as nossas necessidades. São as coisas que a gente precisa, eu coloquei algumas aí, subsistência, proteção, autonomia, descanso, interdependência. Mas, por exemplo, uma necessidade emocional grande que a gente traz da infância, pertencimento. Uma necessidade muito profunda que a gente traz desde pequeno. note que, por exemplo, se você for uma pessoa saudável em uma família onde todo mundo é doente, essa criança nessa família, ela se sente culpada de ser normal, de ser saudável, porque ela não sente que pertence àquele grupo. Se for, Matilda, por exemplo, um filme, né, que acredito que alguns de vocês já assistiram, é uma criança que está num contexto de uma família que é pandida. Então, ela não sente que pertence àquela família. O pertencimento é uma necessidade emocional profunda que nós temos, reconhecimento, acolhimento, amor próprio, autoestima. São necessidades que estão presentes em nós. E acredite, as pessoas que você deixa se aproximar de você são porque suprem necessidades. E as pessoas que você afasta são porque você já percebeu que elas não se interessam pelas suas necessidades. Esse é um resumo inicial. Eu acredito que a gente pode evoluir bastante a partir das perguntas, das colocações que vocês quiserem fazer. eu acho que a gente pode abrir para esse momento, inclusive se quiserem podem escrever, se preferirem não falar, podem escrever e a gente passa a interagir falando desses princípios da comunicação não violenta. então deixa eu só fechar aqui. Vamos lá, pessoal, façam suas perguntas. Aproveite, aproveite, porque fazer uma assessoria com o Salvador não é barato. e agora é o momento de você conseguir responder as suas dúvidas de uma forma mais importante. Bom, Salvador, enquanto o pessoal... Então vai dar, Saulo. Desculpa, boa tarde, pessoal, que é o Saulo que está falando. Primeiro, parabéns por essa explicação. Foi muito interessante essa parte que você colocou, esses princípios. Uma coisa que eu fico pensando, percebendo, quando a gente está interagindo com outra pessoa, eu vejo as conversas, principalmente na minha família, com os amigos, você não está me entendendo, você tem um jeito muito agressivo, as pessoas partem para o... A gente parte para uma conversa onde, querendo ou não, a gente ofende, mesmo tendo razão, a gente acaba que ofende outra pessoa, o espaço da outra pessoa, você não está me entendendo, você não está conseguindo perceber, você não tem capacidade para me compreender, você não está... Não é isso que eu estou dizendo, eu fico pensando como que na comunicação não violenta a gente pode tentar fazer com que a gente não acuse a outra pessoa, mas que a gente consiga se expressar se expressar da melhor forma possível. Tem muita gente que acha que a comunicação não violenta ela exige ela exige autoconhecimento prévio para você poder usar. É verdade que você precisa se conhecer, porque a primeira necessidade que você tem que prestar atenção é a sua. É impressionante, mas tem nove anos que eu trabalho com dez anos, na verdade, com coach nos últimos três ou quatro anos com a psicanálise e a maioria das pessoas não conhece suas próprias necessidades. Quais são minhas necessidades emocionais básicas? Embora elas sejam universais, elas são diferentes de pessoa para pessoa. um exemplo que eu gosto de usar imagina o seguinte, eu marco com você um compromisso às dez horas e eu chego às dez e quarenta e eu encontro você com raiva. Raiva por causa do meu atraso, eu não dei satisfação, você está lá quarenta minutos esperando e você está chateado. Vamos lá, os pilares, a observação, não vai ser difícil perceber que você está com raiva. A raiva é uma emoção instantânea, uma emoção rápida, ela flora visivelmente. Então, pela observação, eu posso deduzir, concluir que o teu sentimento é raiva. Raiva é sentimento, é fumaça. Então, qual é o foco? Onde é a fumaça, há fogo. O que está por trás desse sentimento? E, de repente, a tua raiva é porque você se sentiu desrespeitado, você se sentiu que eu não te respeito, não gosto de você. Então, eu não dei a mínima para atrasar quarenta minutos, senão, satisfazer, não te dá uma satisfação, não te dá um retorno do porquê daquilo. Então, nós temos aí, seguindo os princípios, eu observei, identifiquei o sentimento e eu tenho a necessidade identificada. A tua raiva é porque você se sentiu desrespeitada. Então, agora, o que eu vou fazer? Empatia. Empatia é se colocar no lugar, é calçar o sapato do outro, mas sempre lembrando que o pé é seu. Mesmo que você se coloque no lugar, a necessidade é do outro. A não ser quando você pratica a auto-empatia, que a necessidade é a sua. Nós precisamos praticar CNV, inclusive, com a gente mesmo. Há momentos que você diz uma coisa e você diz como é que eu fui dizer uma bobagem dessa? Por que eu me precipitei? Por que eu fui fazer isso? E aí você se pune, você é violento com você mesmo. Você precisa entender que suas necessidades são bonitas, elas não são fraquezas ou defeitos que você tem. elas são necessidades. Então, nesse contexto, Sal, você observou há um sentimento que você já conseguiu identificar e a necessidade está expressa, tanto a sua de falar quanto a deles de serem escutados. E a gente coloca a empatia, mas a pergunta que você fez tem tudo a ver com o último degrau, que é o pedido. O que eles estão pedindo? Qual é a queixa que eles estão apresentando? E é importante a gente entender que existe uma diferença entre pedido e queixa. quando você começa a praticar CNV, não espere que as pessoas vão mudar automaticamente, mas a sua mudança, mesmo que elas não saibam nada de CNV, a médio prazo começa a surtir efeito e eles começam a responder melhor, a ter uma conexão melhor contigo, porque eles vão ver a empatia em você. Por outro lado, também a ilusão é dizer que você praticando CNV, você vai ser um monge budista, poço de paciência, um jó, não vai, você é você, você tem sua personalidade e acredite que você vai precisar de momentos de explosão, ao invés de um saco de areia pra socar, sabe, pra extravasar. hoje, por exemplo, eu fui correr, corri 12 quilômetros porque eu precisava gastar energia, estava acumulada, ontem foi um dia de muita adrenalina, uma série de coisas que aconteceram no meu contexto, então, eu precisava disso, mas essa é a minha personalidade, eu tenho que respeitar minhas necessidades, certo? Então, respeite suas necessidades, mas, fechando a resposta da tua pergunta, existe uma diferença entre pedido e exigência, como é que eu consigo entender se as pessoas estão me pedindo uma coisa ou se elas estão exigindo uma coisa? Como é que eu consigo perceber se eu estou pedindo ou se eu estou exigindo? A diferença é a seguinte, se eu te pedir pra pegar um copo d'água pra mim e você não fizer isso e tudo bem pra mim, eu fiz um pedido. Agora, se eu te pedir pra pegar um copo d'água pra mim e você não pegar e eu ficar com raiva e eu te acusar e eu te julgar e eu te ofender aí eu não fiz um pedido, eu fiz uma exigência. Então, talvez no teu caso o segredo está em apresentar o pedido. De você dizer, olha, dá pra você ser mais claro? Como é que eu posso melhorar? como é que a minha fala pode ser mais interessante? Pode mostrar que eu me interesso pelo ponto de vista de vocês, mesmo sendo diferente do meu. Ok? Nós temos uma pergunta aqui da Isabela. Ela fala assim, muitos grupos de WhatsApp se mostram tóxicos e com comunicação muito agressiva. Como a comunicação não violenta pode auxiliar para a mediação de conflitos virtuais? Certo. Olha, o WhatsApp para comunicação eu acho um campo minado. Horrível. Porque eu estou lendo ou ouvindo o que a pessoa me mandou em áudio com a minha emoção. Então, eu não vou escutar com a mesma ênfase, com a mesma... Eu acho que comunicação para valer tem que ser olho a olho, tem que ser ou no mínimo uma ligação telefônica, quando você consiga perceber tonalidade de voz, entonação, um estado de espírito, um sentimento que está sendo transmitido ali e mesmo assim ouvir para entender e não ouvir para responder. Tem que haver essa predisposição do lado de um dos lados, pelo menos, para facilitar essa conexão. Mas eu não recomendo hipótese alguma. Aliás, eu lido em relacionamentos e é uma coisa que eu proíbo ou não recomendo de jeito nenhum é que se converse pelo WhatsApp. Campo minado, não é uma ferramenta boa para esse aspecto. Coisas rápidas, compra isso, pega tal coisa, abre a gaveta, tudo bem. Mas para conversa séria de agente adulta, não serve. não é uma boa ideia. E aí, quanto aos grupos, principalmente grupos de família, é um constrangimento você sair. Mas eu recomendo, se você não consegue se segurar, se você entra em uma armadilha emocional, num sincericídio de falar o que... Porque acredite, ser autêntico não é liberdade para você falar tudo o que sente, não. Você ser autêntico é você respeitar como as pessoas vão receber o que você está falando. E a comunicação, ela é responsabilidade de quem comunica. Então, o que eu falo, responsabilidade do que eu falo é minha. A pessoa que está me ouvindo, ela não tem responsabilidade de traduzir, interpretar. Não, a responsabilidade de ser claro, de ser objetivo, é minha. Então, se não dá para segurar, é melhor dar um tempo. Só a gente, eu vou dar um tempo, depois eu volto, não estou conseguindo acompanhar, dar uma desculpa e sai de cena e volta quando você estiver melhor ou definitivamente evite esse tipo de abordagem via WhatsApp. Fechei. Ok, nós temos outra pergunta aqui, da Débora. Ela fala assim, como fazer uma cobrança ou crítica positiva ou construtiva? Cobrança. Cobrança é um obstáculo para a comunicação não violenta. Mas ela é uma ferramenta de comunicação violenta. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, deixa eu abrir aqui. vocês estão vendo o slide aí, né? Sim ou não? Não, não está aparecendo slide nenhum aqui não, pelo menos na minha não. Espera aí, deixa eu só colocar aqui. A comunicação ela tem, ela funciona por quadrantes. Deixa eu só achar o slide aqui. Aqui, está aqui. Acho que eu tenho que colocar aqui no... Ah, achei. Pronto, agora foi? sim? Está aparecendo? Está aparecendo, sim, está aparecendo. Ah, perfeito. Então, é isso aqui, ó. Essa primeira linha é a linha da comunicação violenta. A segunda linha é a linha da comunicação não violenta. Então, essa primeira linha ela funciona pelo paradigma da dominação. A segunda linha é pelo paradigma do controle, perdão, da cooperação, que é o paradigma da comunicação não violenta. Agora, uma coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, existe o olhar para você mesmo e existe o olhar para o outro. Quando você olha para você mesmo de forma violenta, você vai se vitimizar. e quando você olha para você mesmo, ou, perdão, quando você olha para o outro de forma violenta, você vai ver um juiz que te julga, que te controla, que te acusa, que te cobra, tá? Então, a culpa aqui é o elemento de desconexão, culpar o outro ou culpar a você mesmo, tá? Culpando a si mesmo, vitimização, culpando o outro, você vê o outro como juiz. Na comunicação não violenta, você, ao olhar para você mesmo, você é autêntico ou autoresponsável. Porque qualquer sentimento que você tenha não vem de fora, ele vem de dentro, ele surge em você. o outro pode funcionar como estímulo, mas não como origem. Não posso dizer, ah, eu estou triste porque você me tratou mal. Não. Eu estou triste porque quando a minha necessidade de respeito, de reconhecimento não é atendida, eu me tristeço. E aquela pessoa funcionou como estímulo, mas não como origem. A origem da tristeza está aqui, é dentro de mim. Então, eu preciso reconhecer isso. ser autoresponsável pelo que eu sinto. Olhar para esse sentimento, ver a beleza dele, a necessidade que ele esconde e não deixar de olhar para isso como um defeito, como uma fraqueza que eu tenho. E ao olhar para o outro, eu oferecer para esse outro empatia. de me colocar no lugar dele, sentir a dor dele, mostrar que eu estou interessado pela dor dele. Quando eu faço isso, sendo autoresponsável por mim mesmo e sendo empático com o outro, aí eu entro no paradigma da cooperação e eu passo a praticar a comunicação não violenta. Mas veja, a pergunta que foi feita, cobrar é um jeito de dizer para o outro que ele não foi, ou ela não foi satisfatória, que deixou a desejar. talvez essa pessoa responda dizendo ah, meu Deus, eu nunca acerto, eu nunca faço nada errado, mas falhei mais uma vez. Ou ela devolva para você revidando a violência com mais violência. Que é dizendo você nunca vê nada do que eu faço, está sempre você nunca nota mesmo acerto, só vê os meus erros, você pensa que é quem e etc. Então, isso só vai alimentar a hostilidade, trazendo um revide e outro revide e outro revide e aí isso torna-se uma hostilidade cíclica difícil de parar. Salvador, o que acontece? Eu já aprendi alguns anos atrás, inclusive, eu acho que foi até você que me ensinou, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Você viu o livro me chamar de velho? Pois é, e você já era desse jeitinho, um pouquinho mais gordo. Agora, conectou, conectou. então, é o seguinte, nessa época, falava muito o seguinte, quando você vai sugerir uma mudança a alguém, ou mesmo fazer uma cobrança mais velada, alguma coisa, você usar a técnica do mais, menos, mais. Primeiro, fala, aquilo que a pessoa tem de positivo, aquilo que te agrada e tudo, é o mais. Aí, usa o menos, aquilo que você acha que ela poderia melhorar e termina com mais para dar uma massageadinha nela, para ela não ficar, não se virar contra você, ou não ficar nervosa, enfim, por aí. Essa técnica ainda é válida ou a comunicação não violenta não concorda com esse recurso? Sim, sim, essa maneira de... O objetivo da comunicação não violenta é conectar. então, essa abordagem que você descreveu é um jeito de observar, dar um passo para trás para olhar melhor a cena, observar qual o sentimento que está presente, permitir que o outro dê pistas ou indique qual é a necessidade que está presente e aí você já está demonstrando empatia, vai chegar no pedido, na queixa que a pessoa tem. Existe o seguinte, quando você pratica a comunicação não violenta, perdão, comunicação violenta, você pratica um jogo, chama-se o jogo de quem está certo. Esse jogo é... para um ganhar o outro tem que perder. Quem for dono da razão prova que o outro está errado. E a proposta da comunicação não violenta é praticar um jogo da vida maravilhosa. Ou seja, o que eu posso fazer para tornar a nossa vida ainda melhor, tornar a nossa comunicação melhor, para melhorar nosso relacionamento. então a pessoa vai fazer um pedido, vai fazer apresentar um pedido, não uma exigência. E aí você pode revidar no bom sentido também, dizendo, poxa, que bom que eu posso fazer isso. E você, você poderia evitar ou me ajudar com isso? Eu me sinto tão bem quando você faz assim, sabe? então essa via de mão dupla é que permite que a comunicação se instale e que haja conexão entre as pessoas envolvidas. E aí todos ganham. Vira uma coisa progressiva, instala um crescimento, um progresso automático entre os envolvidos. Ok. E nós temos aqui a pergunta da Eliane. Ela fala assim, não, Eliane não, Luciane. Parabéns, Salvador, por esse evento. E eu gostaria que você falasse mais sobre tirar proveito da comunicação não violenta. E ela termina, opi, sou Eliane. Aí eu fiquei meio confuso, mas bom, ela deve ter entrado no Zoom de alguém. Então, para você falar mais sobre tirar o proveito da comunicação não violenta. Certo. Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro campo de treinamento é você mesmo. É você desenvolver empatia por você mesmo. Porque a gente é muito duro com a gente mesmo. quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente comete um deslize, você se culpa, você se julga com muita dureza. Então, você precisa ser um pouco mais empático com você mesmo. De falar bem de você. Você tem que ser a primeira pessoa a falar bem de você. todo mundo tem qualidades. Então, exalta essas qualidades. Agora, esse seja o primeiro, talvez seja o primeiro passo. Depois, porque a comunicação tem a comunicação interna também. Depois, você avança para a dinâmica da comunicação com outras pessoas. e eu creio que tem dois polos aí. O primeiro é você ser claro na sua comunicação. Você dizer o que você quer dizer. Não sendo sincero, mas sendo autêntico. Autêntico no sentido de dizer, olha, eu tenho esse sentimento. Eu identifico que isso me incomoda. mas sem culpar o outro. Por exemplo, se você está em uma reunião e alguém grita, bate na mesa e diz, eu não aguento mais isso, eu desisto e saio. Num outro momento, quando você for retomar essa conversa, você não deve chegar e dizer, olha, você foi estúpido, ignorante. Isso é julgamento, isso é bloqueio, é obstáculo à conexão, à comunicação no governo. Mas você pode dizer, olha, ontem você gritou, você bateu na mesa. Isso é fato, é incontestável. Mas aí você adiciona, eu quero entender o que você estava sentindo, o que estava se passando. Você está bem? Fala comigo, que seja claro. Então, isso é uma maneira de você conectar. Então, o Bion, que faz parte da nossa formação psicanalítica, ele tem um estudo, um livro, chamado Os Quatro Vínculos. Os quatro vínculos são amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. Amor e ódio parecem duas coisas antagônicas, não são. Se você odeia o mal, você ama o bem. parte da mesma verdade. E aquilo que você conhece, você reconhece. Por exemplo, se eu conheço alguém que não gosta de geló, é o meu caso, eu me reconheço nessa pessoa. Tenho uma empatia natural, uma identificação. Então, a comunicação, ela tem essas duas polaridades. Eu, sendo claro, responsável, pela minha comunicação, não culpando ou me vitimando, vitimizando. E, ao mesmo tempo, eu sendo empático no sentido de ouvir, de escutar o que a outra pessoa diz. O Freud, ele tem uma técnica que chama-se imago ou espelho, que eu acho muito interessante, principalmente para casais, que é o seguinte, você ouve a pessoa falando e você mostra que está escutando dizendo assim, fulano, eu ouço você dizendo isso, isso e isso. Tá? Só que você não está fazendo uma afirmação, você está fazendo uma pergunta. É isso que você está dizendo? Sabe? Isso permite a pessoa ser clara no que ela está dizendo. Não, nada disso. Ou então, sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então, quando você oferece um feedback empático, interessado, de verdade, escutando, dizendo, olha, eu estou escutando você dizer que está chateada por isso, por isso, por isso. É isso mesmo que você está dizendo? Tá? Então, você consegue observar fazendo perguntas, você consegue captar qual é o sentimento real da pessoa e, naturalmente, qual é a necessidade que ela esconde por trás daquele sentimento? Fumaça e fogo. E aí, o final da história é chegar no pedido, né? O pedido que vai ser feito ou por você ou pela outra pessoa ou pelos dois e que vai produzir o progresso desse relacionamento. Eu volto à questão. A comunicação ou escuta, ela tem o emissor, o receptor e a mensagem. por exemplo, e o Carl Rogers e também o Marshall Rosenberg acrescentam o contexto. Esse é o grande detalhe da comunicação não violenta, o contexto. Tem horas que certas coisas não devem ser ditas, devem ser adiadas. E tem horas que o ambiente não é, por exemplo, o WhatsApp que foi colocado aqui. O WhatsApp não é ambiente para conversar. É ambiente para avisar, para indicar alguma coisa. Conversar o WhatsApp é a pior das possibilidades. eu concordo com você do WhatsApp porque não passo o sentimento através da escrita, inclusive essa semana eu tive essa experiência aí. Quase que houve mal entendido por causa de áudio que você manda. a minha sobrinha é professora de crianças e foi feito um trabalho na escola. As crianças montaram um mural e eles deviam colocar tinha uma casa em ruínas de um lado e do outro tinha uma casa bonita, recém-pintada, novinha, brilhante, inspirando conforto, aconchego, felicidade. E a ideia é que as crianças dissessem o que faz, o que contribui para aquela casa boa e o que contribui para aquela casa em ruínas. E foi incrível porque as crianças quase em unanimidade apontaram o WhatsApp como uma ferramenta de ruína da casa. Ou seja, a experiência das crianças de ver os pais trocando o áudio, os textos, sei lá, talvez reagindo à mensagem do outro, passou para elas essa realidade, essa compreensão. Sem falar que as pessoas ficam muito conversando no WhatsApp e esquecem os filhos, né? E eu estava falando que eu concordava com você nessas questões, mas eu sou obrigado a discordar da questão do Giló. Nós dois temos muita empatia um com o outro e eu gosto de Giló. Então, você não dá certo, hein? Aí, pessoal, o seguinte, eu até coloquei aqui no chat para não fazerem mais perguntas porque ele ainda tem algumas outras para responder. Aí, o tempo já passou, muitos têm compromisso, acredito que ele também. Então, nós temos aqui, as perguntas. Eu vou ler tudo que está aqui para a pessoa não sentir que eu não falei dela. Então, a Jaqueline falou não e o Android Blue Adroid falou sim. Não sei porquê, mas está aqui a escrita delas, né? Alguém, esse aqui do Android, que não tem o nome da pessoa, escreveu, a GNT deve ser comunicação não violenta, ela escreveu um sigla errado. Vai estar diretamente ligada ao autoconhecimento e se não foi errada a forma que escreveu, essa pessoa poderia explicar para a gente quem é esse GNT. Pelo menos eu não sei o que é. Eu não percebi. Olha só. Moço, fui eu. É CNV mesmo. O corretor deve ter trocado e eu não reparei. Celulares chineses todos são assim. Não entende o português direito. A CNV, ela é uma ferramenta de mão dupla. você não precisa se conhecer para praticar, mas você se conhece ao praticar. Sabe? Você vai entrando num processo de autoconhecimento. Não sei se vocês têm ciência de todos os processos de auto, ou seja, da self, segundo Jung. Então, tem autoimagem, autoconfiança, autoconhecimento, autoestima. Tudo são fatores que formam essa individuação que a gente experimenta, essa maturidade que a gente vai construindo ao longo da vida. A Fernanda colocou aqui feedback sanduíche, essa técnica. Aquela técnica que eu tinha falado mais, menos mais, na programação neurolinguística, ela é representada pelo sanduíche, o pão em cima, o pão embaixo e no meio a mistura ali, que seria aquilo que você quer que a pessoa mude. A Sandra escreveu, como a CNV se aplica aos filhos sem perder a autoridade? Deixa eu só acrescentar uma coisa nessa última pergunta, que é o seguinte, uma coisa positiva que você deve fazer, se você quiser, você vai lá e pesquisa, o sentimento ou as emoções, elas são cinco básicas e outras derivam delas. Então, você tem alegria, tristeza, medo, raiva e alegria, tristeza, raiva, medo e amor. Não. Tristeza, raiva, arrependimento ou culpa, medo e alegria. são essas cinco. Eu estou lembrando do filme, do desenho animado, Divertidamente, que trata dessas cinco emoções básicas. Então, todas as nossas outras emoções, elas derivam dessas cinco, tá? Mas essas cinco são as básicas. Recomendo, inclusive, vocês assistirem esse desenho. Muito interessante para entender isso. Agora, quando a gente fala das necessidades, é interessante você pesquisar necessidades emocionais universais, necessidades humanas universais, tá? Pesquisa lá que você vai ter uma lista, tá? E aí, é interessante você ir registrando por escrito, que é uma maneira de pôr para fora, quais são suas necessidades emocionais, tá? É interessante que você faça isso por eliminação, tá? Vai eliminando e você vai ter um conjunto de necessidades emocionais que correspondem a você, tá? Elas são diferentes entre nós. E aí, você já vai ter uma pista muito interessante, muito valiosa de autoconhecimento, de entender quais são as suas necessidades emocionais. Por exemplo, atendendo relacionamentos, é muito comum perguntar para a pessoa, o que você quer? Você quer separar? Não sei. Quer ficar junto? Não sei. Você quer melhorias? Quero, mas não sei quais. Então, é comum as pessoas não saberem quais são suas próprias necessidades. Então, a CNV ajuda nisso, você a construir esse conhecimento, esse autoconhecimento do que que você precisa. Às vezes, você se irrita com certo comportamento e você não sabe se você se ofendeu ou se você se magoou porque você se sentiu excluído, porque você se sentiu desrespeitado, ou porque não deram valor à sua contribuição, ou porque você sente que ninguém te ouve, que ninguém te escuta, que você é invisível. E é importante você ter essa resposta. Por que que eu estou me sentindo assim? por vezes, usando a CNV, você vai ter que perguntar pra você, Salvador, você está sentindo isso? De onde vem? Por que? Onde começou? Qual foi o gatilho que deu origem a isso? Tá? A outra pergunta? Então, a Sandra diz assim, como a CNV se aplica aos filhos sem perder autoridade? O relacionamento com os filhos requer mais autoridade e muitas vezes eles reclamam. Por outro lado, se somos mais amigos, eles confundem. Sim, sim. Uma dica que eu dou pra vocês é assistirem vídeos no YouTube sobre comunicação assertiva. A comunicação assertiva tem um movimento pendular. Ela faz isso. Aliás, perdão, a comunicação assertiva é um ponto de equilíbrio. Quando você é assertivo, você está no ponto de equilíbrio. Agora, essa comunicação ela pode pender pra cá ou ela pode pender pra cá. Esse pender pra cá, esse ponto pra cá é o ponto de agressividade. Então, balançou pra cá, agressividade. Balançou pro outro lado, passividade. Então, quando é que uma pessoa é passiva? quando ela tolera e ela releva, ela não se expressa, ela se sacrifica, na verdade. Ela aceita passivamente aquilo, mas ela não dá a entender o que que ela precisa, qual é a demanda dela naquela situação. e ela é agressiva quando ela impõe. Ela diz, é do meu jeito, é assim que vai ser, é assim que tem que ser, porque você, eu tô acima de você e você tem que obedecer. Tá? É claro que, por exemplo, gente, tem situações que a comunicação não violenta não se aplica. por exemplo, eu tô na rua e tem alguém agredindo outra pessoa, um homem agredindo uma mulher, não é hora de CNV, é hora de parar a violência com violência. Tá? Então, a disciplina que uma mãe ou um pai aplica, ela tem seu espaço. Tá? Mas, é, a criança, quando ela não é disciplinada, a comunicação emitida é eu não sou amado, ninguém se importa comigo. Entendeu? Então, dito claramente o porquê que a mãe quer aquilo, o porquê que ela tá falando aquilo e quais são as consequências de os efeitos daquilo não ser acatado, eu acho que esse próprio processo de deixar claro o que se quer, qual é o pedido que você tem pro seu filho. e as consequências de, por exemplo, ficar tudo bagunçado, de você ter que trabalhar em dobro, sabe, deixando que o pequeno elemento perceba o que você tá dizendo é a comunicação não violenta. Você tá empatizando com a criança. Crianças, elas sabem praticar comunicação não violenta, você diz assim, vai escovar o Dante, ela diz, não. A recusa é comunicação violenta. E a ideia é não atacar ou não revidar a comunicação violenta, por mais como faz um violenta. Empatizar. esse é o caminho. Ok. Bom, vamos ver aqui. A Valéria disse assim. Vamos fazer o seguinte, são seis e quinze, essa é a última pergunta, tá? Não, mas é a última mesmo. Ah, tá. É a última, essa é a última pergunta. Valéria coloca assim, tem aqui da Roberta, mas ela tá fazendo a indicação de livros, né? Os sete hábitos da pessoa altamente eficaz, indicando pra vocês lerem que tem muito a ver com o que o Salvador falou. Muito bom, inclusive, o hábito número um é um hábito de comunicação, tá? Dos sete hábitos, o primeiro hábito, ele vai falar da linguagem reativa e a linguagem proativa, tá? A linguagem proativa é comunicação não violenta, tá? A linguagem reativa, não. Ela é uma linguagem de reação. E, geralmente, se você for hostilizado, você vai reagir com hostilidade. Então, é muito interessante. Esse livro, recomendo sim, especialmente esse capítulo número um. Perfeito. Pessoal, antes que eu me esqueça, anote esse dia e essa aula, porque você vai poder estar usando para horas complementares. Aqui eu tô falando com os nossos alunos lá da academia de terapia. Você pode usar esse momento de estudo como horas complementares. Para os alunos, para os alunos, para os alunos, inclusive, que desenvolvem a atividade terapêutica, eu digo o seguinte, a empatia pra gente é um desafio. Porque, por exemplo, imagina eu médico, eu posso operar meu próprio filho? não, não posso. Mesmo sendo médico. Por quê? Porque a empatia vai atrapalhar. Então, eu vou chegar lá e, por empatia, eu vou vacilar, eu vou ter dificuldade de cortar, de anestesiar. Se passar dois minutos da criança acordar da anestesia, eu entro em pânico. enfim, eu não posso fazer isso. E esse é um desafio para a gente que é terapeuta, porque, ao mesmo tempo que você tem que ser empático, fazer a escuta empática, você tem que ter um cuidado extremo com a comunicação empática. Porque, eu já lidei com vários casos, por exemplo, principalmente em relacionamento, da pessoa voltar para casa e dizer assim, meu terapeuta mandou eu fazer isso. eu não mandei. Mas, a necessidade dela era tanta de aprovação, de validação, que ela interpretou tudo que eu disse, empaticamente, como uma aprovação. É isso aí. Muito bem, vai lá e arrebenta. E a pessoa vai e me usa como objeto, como desculpa, como justificativa, para piorar o problema. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. como o exemplo que eu dei, os pais que são médicos e não podem operar os próprios filhos. Então, manter essa neutralidade, que é um dos princípios da análise, é desafiador. É desafiador. Muito bem. Então, Salvador, última pergunta. E como você cortou, deixa eu complementar aqui. Desculpa. só os alunos ficar atentos a esse dia, anota bem o dia, o horário, porque no final do curso a gente manda uma lista para vocês preencherem de tudo que vocês já fizeram lá do curso e a gente confere. tá? Aliás, se eu conseguir... Se eu conseguir... Você já falou demais. Se eu conseguir, eu vou colocar esse vídeo no YouTube. E você vai lá e dá um joinha que na época fica até fácil para a gente saber quem é. Joinha não é naquela parte de curtir, não. Lá na parte de escrever, você vai e comenta. Faz um pequeno comentário que aí, quando for preciso, fica fácil da gente identificar que você participou. Diga aí, Salvador, desculpa. Sim, pois é. Essa palavra aí, essa palavra desculpa, ela é violenta, tá? Desculpa, eu não queria ter falado isso na desculpa. Não, pois é. Mas foi eu que falei primeiro. Porque quando você pede desculpa, você está dizendo que não tem culpa. Então, quem tem culpa? Se você está dizendo que não tem culpa, você está dizendo que alguém tem. Entendeu? E não é você. Eu sinto muito. Perdão. Perdão é a melhor palavra. Ah, porque perdoa. Quem perdoa, perde. Abre mão da razão. E aí empatiza. Então, é muito melhor você usar a palavra me perdoa do que me desculpa. Está perdoado. Agora vamos para o próximo, a última. A Valéria fala assim, como identificar o comportamento no âmbito da comunicação não violenta? No sentido de não pertencimento. Pois é. pertencer a gente pode recuar para uma necessidade, uma emoção básica. Tem um livro do C.S. Lewis que chama-se Os Quatro Amores. Entre os quatro amores, dois deles são muito interessantes, que é o amor necessidade e o amor doação. Então, você tem necessidade de ser amado, mas você tem necessidade de amar também. é uma via de mão dupla, você precisa da reciprocidade. Então, quando você se sente amado, a sua necessidade de amor está sendo suprida, mas quando você ama, a sua necessidade de doar amor é que está sendo preenchido. Então, são duas necessidades diferentes. As duas precisam de validação de suprimento. E é muito comum a gente confundir amor com o sentimento. O amor, existe o amor sentimento e existe o amor necessidade. Você não, por exemplo, se eu digo assim, você me ama e a gente está numa mesa jantando, num encontro romântico, de repente, estou perguntando isso para os meus pais, naquele momento de felicidade, a resposta provavelmente vai ser sim, eu te amo, mas não é esse amor que está sendo declarado, é um amor sentimento. Então, por trás do sentimento de amor, existe a necessidade de amor. Então, o pertencimento, ele, de certa forma, ele se enquadra aí. Como é que eu me sinto pertencido? Como é que eu sinto que pertenço? Quando eu sou bem-vindo, quando eu sou acolhido, quando eu digo, entra, senta aí, fica à vontade, vou fazer um lanche para a gente. Mas todos esses comportamentos, eles são indicativos do meu sentimento de amor. Mas é quando eu extrapolo as palavras, visitando essa pessoa quando ela estiver doente, auxiliando numa noite que furou o pneu, enfim, de alguma maneira, aí sim, com o comportamento contínuo dentro desse contexto é que eu vou, de fato, demonstrar para aquela pessoa que ela, transmitir para ela que ela pertence, que ela faz parte da minha, do meu ciclo, do meu ambiente. então, o pertencimento é um subproduto do amor, de uma necessidade emocional básica. Quem se sente pertencido, se sente amado. Quem não se sente pertencido, por tabela, se sente rejeitado, isolado. Ok, nós queremos agradecer ao Salvador por esse momento tão rico, tão importante. Para quem entrou depois, o Salvador, ele é psicanalista, ele é coach, é terapeuta de casais, ele é um dos nossos parceiros em atendimento, daqueles que os alunos precisam fazer análise. Ele é um dos terapeutas que atende em análise, atende aqui em Brasília, ele também conduz as terapias de grupo, no momento ele está conduzindo a terapia de grupo freudiana, que teve que dar uma pausa, né Salvador, por causa do vírus, mas ele tem um grupo lá e a gente sempre monta um lá em Brasília para ele estar conduzindo, porque facilita para o pessoal que mora lá daquele lado. E ele também é um dos nossos supervisores, dos alunos que estão terminando a formação em psicanálise. Então, é um grande parceiro nosso. Lá no YouTube tem, na Academia de Terapeutas, tem um vídeo dele de, de psicanálise com adolescentes e nós temos um outro também, temos três vídeos, psicanálise com adolescentes, o futuro de uma ilusão, que foi a nossa conferência psicanalítica, não é? Futuro de uma ilusão seu, Salvador? e nós temos um outro também que fala sobre a psicanálise contemporânea. na hora que você puder, entre lá, assista, entre em contato com esse jovem, caso você queira, está marcando um horário com ele. Você poderia passar o seu número aí, para quem tiver interesse, Salvador? Sim, eu vou colocar aqui no... Nós temos aqui muitos... E aí, se você quiser... Uma turma muito grande nova que não te conhece ainda, não te conhecia. Perfeito. Se você quiser fazer a pergunta via WhatsApp, vou colocar o número aí, perguntas que eventualmente a gente não conseguiu responder, eu só vou pedir um detalhe, que você faça essa pergunta por áudio, tá? No WhatsApp. Eu quero ouvir o sentimento por trás dessa pergunta, tá bom? Isso me ajudaria. Em maio, se tudo der certo, a gente tem uma nova turma do curso de comunicação empática e escuta empática, que é a CNV, tá? Então, se alguém tiver interesse, a gente deve começar a gravar, esse curso vai ter em vídeo também, mas não para curto prazo, mas a turma presencial provavelmente acontece no final de maio. Se a gente tiver interesse, a gente divulga, o Lúcio sempre coopera com a gente nessa parte da divulgação, então você vai ficar sabendo e isso era um prazer, a gente está junto praticando, boa parte do curso é prático e aprendendo um pouco mais intensamente, aprofundando essa abordagem tão interessante. Eu tenho feito, inclusive, muita, muita, tenho recebido muito convite para falar em escolas e empresas também, ultimamente, tem surgido bastante, então, as pessoas estão interessadas em diminuir o atrito, resolver conflitos com mais efetividade, tanto nos ambientes escolares quanto nas empresas. Nas escolas, a gente fala para pais, fala para alunos e fala para professores, tem escola que eu vou três vezes, para cada público uma palestra. então, é uma ferramenta, uma abordagem muito interessante e se você está curioso, quer aprender mais, seja bem-vindo ao curso em maio, espero você lá. Obrigado pela nossa interação aqui, espero que tenha contribuído e agora é a prática, vida real. Coloca o seu número aí, coloca o número. Tá, vou colocar. Enquanto ele coloca, pessoal, foi um prazer estar com vocês, é sempre muito bom a gente tirar um momento para estudar, não devemos deixar essa quarentena, afastar a gente dos estudos de momentos tão importantes como esse. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo e quem quiser participar na terça-feira, assistir os estudos de caso, pode me falar no privado que aí eu mando para você, tá? Vai ser um prazer estar com vocês, nós vamos ter três alunos apresentando e com certeza vão ser estudos de caso muito bom. São daqueles alunos que estão terminando a formação em psicanálise e um dia você também estará apresentando o seu. Então, já serve de dica, né? Para quem estiver assistindo. Coloca aí, meu jovem. Já coloquei. Uai, eu não estou vendo. Quem está vendo? 6 e 27. Você fez para escrever? Eu escrevi. Não, eu pensei que você tinha colocado no slide. Ah, tá. Você quer? Não, coloca do jeito que você quiser. Eu não estou vendo em lugar nenhum. Tá bom, deixa eu... Coloca lá no chat que aí o pessoal vê, então. Isso. Ó, vou repetir, hein? É, o meu não apareceu, não. Vou repetir. A Roberta que fez um comentário aí de que fez palestra no IFB, sobre comunicação no violenta. Aí, Roberta, se quiser trocar figurinha, vamos juntos. Eu acho que o Salvador está com problema. Eu vou colocar o número dele aí, que ele não está dando conta, não. Uai. Ninguém viu? Eu vou colocar seu número lá. Ó, 9979-0740. Esse aí é o número do rapaz. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa noite pra vocês. Foi um prazer estar gravando pra ver se eu consigo mandar pro YouTube. Um abração pra vocês, tá bom? Fica com Deus. Boa noite. Obrigado, Salvador. E os dois. Fica com Deus. Tchau.